Olá ovelhinhas, tudo bem com vocês? Quero desejar uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todas as ovelhinhas do canal de bênçãos. Nós vamos aqui juntos, em nome de Jesus, orar e declarar uma tarde maravilhosa e o cancelamento de toda maldita inveja. Eu quero que você ore conosco, prepare aí o copo com água e em nome de Jesus esteja firme nessa oração, nesse clamor, tá? Compartilha essa oração das três horas com as pessoas que você ama, que eu tenho certeza que elas serão muito, muito abençoadas, tá? Lembrando que hoje também, à meia-noite, nós vamos juntos abrir o jejum coletivo. É, esse jejum é uma batalha, é uma guerra, né, irmão? É uma guerra espiritual que Deus tem abençoado muito, muito, muito. Se prepara pra fazer o jejum, tá? Porque Deus vai responder poderosamente em nome de Jesus. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clicando no sininho e na palavra todas. E não esquece, em nome de Jesus, de deixar o seu like aí pra abençoar o canal antes de você sair. Você sabia que a Bíblia fala que nós somos apenas um sopro? Se não fosse Deus na nossa vida, queridos, nós nem aqui vivo, né, nós estaríamos. Ele fala assim, ó, bendito seja, salmo 144. Bendito seja o Senhor rocha minha, que me adessa as mãos para a batalha. Olha que lindo. Quem nos prepara para a batalha, mano, isso é forte demais essa palavra, né? E os dedos para a guerra. Ou seja, quem é que capacita você? Hã? Quem capacita você pra você vencer as batalhas? Ele fala mais, ó, minha misericórdia e fortaleza minha. Meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete ao meu povo. Senhor, que é o homem para que deles tomem conhecimento e o filho do homem para que o estimem. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. É forte demais, né, mas o homem é como um sopro. Você vê, pra que tanta vaidade, né? Pra que tanto orgulho, soberba? Ou seja, o homem é apenas um sopro, amado. Um sopro de vida. Não é nada. Não é como a sombra que passa. A sombra é algo que está e daqui a pouco não está mais. Se ele é o seu Deus, se ele é aquele que cuida de você, Quem tem que estar preocupado é os seus adversários, né? No final, amado, de todos, no final de tudo, a vitória sempre será do justo. Sempre será daquele que serve a Deus. Porque é ele quem cuida. Ele é a nossa misericórdia. Vou ler aqui, ó. Ele é a nossa misericórdia, fortaleza, nosso refúgio, nosso libertador, nosso escudo. Ele é quem nos prepara. Sabe por que você não vai perder essa batalha? Porque quem te preparou pra essa batalha, quem te adestrou pra essa batalha, quem preparou os seus dedos, suas mãos, tudo, foi Deus. Você não vai perder essa batalha. Foi Deus que preparou você pra passar por essa batalha. Então, não tem como você ser submetido pelo seu inimigo. Então, se prepara pra dar o seu testemunho. Não vai demorar. Ore comigo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, aqui estão as chaves. Eu peço ao Senhor que consagre cada uma delas. Que abençoe poderosamente cada nome do dizimista. Cada fotografia pros três dias do monte. Abençoa, Pai, e nos protege da inveja. Quebra, Pai, toda a inveja. Cancela, desfaz. Vai à nossa frente e não permita que esse mal toque na nossa vida. Consagra, meu Pai, cada gota desse óleo que está sendo derramado sobre essas chaves. E cancela o olho grande, a cobice, a inveja. Nós declaramos essa vitória. Consagra o nosso copo com água. Quem beber, seja livre, curado e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, escreve aqui abaixo assim, ó. Escreve aqui embaixo. Eu não vou perder essa batalha. Porque a Bíblia está dizendo que quem te preparou foi Deus. Foi Deus que te preparou. Eu não vou perder essa batalha. Declara isso aí, por favor. Porque assim será na tua vida. A inveja está cancelada, está consagrada as chaves. Manda a fotografia da sua chave, o seu nome completo. Você que é fiel. Que eu quero que esse mês seja um mês de vitória pra você. Tá bom, queridos? Beba um pouquinho da sua água. Glória a Deus, ó. Uma boa tarde pra você. Daqui a pouco eu volto às 18h e 9h da noite. Ao vivo e meia-noite abrindo jejum junto com vocês. Fiquem em paz porque Deus está cuidando de tudo. Um abraço. Se precisar, é só chamar. E aí